Olá, eu sou Saulo Ferreira e a nossa conversa de hoje vai ser sobre um assunto bem interessante para construir solos e fraseados, enfim, chamado notas de repouso e notas de passagem. Sim, no sentido mais simples da palavra, certo? Notas de repouso são aquelas notas onde a gente acaba criando uma ênfase maior, seja por duração, ou seja, você faz com que a nota dure um pouco mais de tempo, certo? Do que outras, seja por ênfase mesmo, ou seja, você vai lá e toca aquela nota repetida às vezes, certo? As notas de passagem são justamente o oposto, né? São notas que estão sempre em trânsito, certo? Então, se a gente pensar na fala, por exemplo, uma pessoa não consegue falar o tempo inteiro sem dar pausa nenhuma, sem parar para respirar. A mesma coisa acontece numa frase musical. Quando você toca muitas notas sem nenhum tipo de repouso, sem nenhum tipo de ênfase em uma determinada nota, né? A coisa fica um pouco cansativa, certo? E o mais interessante é a gente entender a relação entre a nota que você toca, certo? E o acorde que está sendo executado por trás dessa nota. Vamos tomar como exemplo três acordes super simples baseados no campo harmônico de Dó maior. São eles, o primeiro grau, Dó com sétima maior, formado pelas notas Dó, Mi, Sol e Si. O quarto acorde gerado ainda pelo campo harmônico de Dó maior, que vai ser o acorde de Fá com sétima maior, que é um resultado das notas, da união entre as notas Fá, Lá, Dó e Mi natural, certo? E por fim, o quinto acorde do campo harmônico de Dó maior, que vai ser Sol maior com sétima, né? Um acorde dominante, composto pelas notas Sol, Si, Ré e Fá, certo? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente ficar sempre atento ao casamento entre a nota que você executa, certo? Com a nota que está no acorde, certo? Então, do ponto de vista de notas de repouso e notas de passagem, a gente vai ter o seguinte. Digamos que eu toque Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Ou seja, o Fá, nesse caso, ele teve um pouquinho mais de importância, no melhor dos sentidos, né? Do que as notas anteriores. Por quê? Todas as outras notas que eu toquei, o Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, até chegar no Fá, todas essas notas foram notas constantes, né? Que têm exatamente o mesmo tempo, uma com relação à outra, e o Fá acaba se destacando pelo fato dele durar um pouco mais de tempo que as outras, certo? Então, é o que a gente chamaria, nesse caso, de nota de repouso. Repito, no sentido mais simples da palavra, certo? Entre uma nota que passa mais tempo soando, em contraposição a outras notas que passam menos tempo, certo? Então, o que acontece? Tanto, isso pode acontecer, tanto por duração, ou seja... Ó, o Fá fica soando, certo? Ou por ênfase. Ou seja, a nota tem uma duração menor, só que ela é constantemente renovada, certo? Onde é que eu quero chegar? No casamento, na relação entre a nota que você escolhe para executar o seu solo, ou as notas, com o acorde que está por trás disso. Então, se eu tenho aqui, com Dó com Sétima maior, as minhas notas de repouso, inicialmente, certo? Por que inicialmente? Porque, posteriormente, a gente vai conversar sobre outras possibilidades de repouso que não necessariamente estão dentro do acorde, certo? Então, se eu tenho Dó, Mi, Sol e Si dentro do acorde de Dó maior, com Sétima maior, né? Eu vou ter, obviamente, quatro notas que vão ser o meu porto seguro. São as notas onde eu posso parar, né? Repousar, enfatizar da forma mais criativa possível. Então, eu posso fazer... Olha o Sol aqui, percebe? Escolhi o Sol para parar. Escolhi o Mi para parar. Escolhi o Si para parar, certo? E assim vai. Então, você pode pensar em repousos, inicialmente, como eu falei, baseados, né? Repousos baseados nas notas do acorde. Então, por exemplo, quando eu vou para um Fá maior, tudo bem, eu continuo tocando a escala de Dó, tendo em vista que, se o campo harmônico é do Dó maior, né? Isso quer dizer que todas as notas envolvidas naqueles acordes que estão no campo harmônico são notas compatíveis com a escala de Dó maior, certo? Então, isso quer dizer que, dentro de um raciocínio mais simples, eu posso tocar a escala de Dó maior, certo? Para esses três acordes. Sendo que, uma coisa super importante, que a gente precisa sempre levar em consideração, é que, quando, mesmo você tocando um acó, uma escala de Dó maior, para o acorde de Fá, ou a mesma escala de Dó maior para o acorde de Dó, ou a mesma escala de Dó maior para o acorde de Sol, cada acorde tem o seu momento. Então, na hora que você toca um Fá, as notas de repouso já não são mais voltadas para o acorde do Dó, e sim para o acorde do Fá. Então, as notas de repouso para o Fá seriam Fá, Lá, Dó, Mi. Lembre-se que a gente está partindo do princípio de acordes com quatro vozes, tônica, terça, quinta e sétima. Então, eu posso tocar... O mesmo Mi que eu usei para o Dó, eu usei aqui para o Fá. Então, eu posso ter... O Mi é uma nota comum para o acorde de Dó maior com sétima maior, e Fá maior com sétima maior. Então, uma coisa interessante é você experimentar essa brincadeira, de você, de repente, manter uma nota, enfatizar apenas uma nota, e brincar com essa coisa da passagem dos acordes. Então, por exemplo, eu fiz aqui com o Mi. Mi, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi. A mesma frase, tendo um recheio harmônico diferente. Isso é uma baita sacada também, certo? Perceba que são coisas simples, mas que, às vezes, a gente deixa um pouco passar, né? Então, vamos pensar no Sol com sétima menor, né? Sol maior com sétima menor. Então, nesse caso, as minhas notas de repouso serão Sol, Si, Ré e Fá. Então, eu posso pensar numa frase repleta de notas de passagem, né? E repousar numa nota específica que vai estar localizada, né? Que vai ser encontrada dentro do acorde que eu estou trabalhando, certo? Então, imagine fazer isso com diferentes tipos de acordes, né? Analisando e levando em consideração notas que sejam comuns, né? Em diferentes acordes. Você pode dar uma ideia melódica, digamos que, fixa, né? Enquanto a harmonia vai andando em torno dessa ideia fixa, certo? Então, tudo isso pode ser executado e experimentado. Lembre de outra coisa importante. Não se contente em olhar, por exemplo, uma cifra C7M maiúsculo, né? Que é a representação, uma das representações de um acorde com C7M maior. Ah, você olha para a cifra e já vem aqui para o braço. Beleza. Mas é interessante também você pensar o que está por trás daquela cifragem. Então, quais são as notas que formam o acorde de C7M maior, né? Quais são as notas que formam o acorde de Fá com 7M maior? Porque quando você tem essa resposta muito clara na sua mente e consegue visualizar isso de uma forma bastante simples no braço do instrumento, esse raciocínio, né, obviamente vai se tornando cada vez mais rápido e você acaba tendo um fazer musical muito mais consciente e muito mais natural, certo? Então, experimente praticar isso. Escolhe dois, três acordes. Aqui eu coloquei como exemplo os acordes bem simples, né? A tônica, o acorde de primeiro grau, o acorde de quarto grau e o acorde de quinto grau, certo? Imagine as notas que são comuns, né, entre esses acordes, né, entre os acordes que você, sei lá, já toca na sua música ou já toca na sua banda e perceba, tente meio que brincar um pouco com isso, né, estabelecendo a relação entre as notas que você usa com um pouco mais de transitoriedade, né, e as notas que você utiliza com um pouco mais de foco, né, com um pouco mais de, com repouso mais acentuado ou uma ênfase maior, beleza? Bom, se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, experimenta curtir e compartilhar para que novas pessoas, outras pessoas, seus amigos tenham acesso também a essa informação, certo? Caso você veja pelo YouTube, se cadastra lá no meu canal, certo? E aí a gente vai conversando e eu vou trazendo alguns pontos de vista sobre, de repente, assuntos que já fazem parte da sua vida, só que só precisam de um olhar um pouquinho diferente, beleza? Então, mantenha os estudos, lembre, paciência, disciplina e constância, tá? Não adianta estudar muito durante uma tarde e estudar muito de novo oito tardes depois, não. Então, por mais que você tenha pouco tempo, religiosamente, pensa que aquele tempo para você é todo dia importante para o seu desenvolvimento. Tá massa? Então a gente se vê aí muito em breve. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri